Bem-vindos, você que tá assistindo aí diretamente do canal Tomahawk, bem-vindos a mais um episódio da Floresta dos Pro Players. Dessa vez tô eu aqui e o Guga com aquele que provavelmente é o, se não um dos, maiores jogadores de Age of Empires 4 do momento. E também, por muito tempo, foi do 2, é o Hammit. Hammit, eu já passo a palavra pra você, por favor se apresente e conta pra gente aí um pouco da sua história com o Age of Empires. Ha! Você foi pego pelo Tomahawk aqui da edição, só passando rapidinho pra dizer pra você, não se esquecer de se inscrever no canal, deixar seu like e se possível comentar, deixar sua opinião aí. Mais de 60%, quase 70% na verdade, de vocês que estão assistindo não são inscritos no canal e você se inscrever aí ajuda bastante, tá? É uma coisa bem simples que você pode fazer, que ajuda muito a gente a crescer o nosso canal. Sem mais, bora pra entrevista. Opa, tudo bem? Meu nome é Alexis, eu tô com 35 anos e eu joguei Age dos meus 14 ativamente até os 21, foram sete anos aí. E passei pro Age 2, pelo Age 3, pro Mythology, né? Pelo Age 3, então acabei jogando os três jogos assim. E jogou todos competitivamente? Sim, sim, sim. Joguei bastante. E de onde que surgiu isso? Você simplesmente pegou o Age 2? Como é que o Age 2 entrou na sua vida e como é que foi o caminho pra você se tornar um jogador competitivo? Você simplesmente decidiu que você chegou à conclusão que você era bom e que podia jogar campeonato? Como é que foi isso? É, cara, começou antes, quando eu era bem pequeno, né? Meu pai sempre foi entusiasta de computador, de jogos, né? Tipo, ele me deu um CD com Age 1. Acho que era bem antes, quando eu tinha uns, sei lá, uns 10 anos de idade, assim. Aí eu fiquei jogando, jogava contra computador, aquela coisa, né? Não tinha internet ainda, ficava vivendo jogando contra computador. E numa dessas, aí, anos depois, quando eu coloquei internet, quando eu coloquei internet em casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar o que dava pra jogar online, né? Tinha um outro amigo meu no colégio que tava com internet também. Nós éramos as únicas duas pessoas da classe que tinham internet, né? Internet de escada. A gente foi olhar pra ver quais jogos a gente tinha em comum pra jogar, né? Aí na lista tinha Quake e tinha o Age 1, né? Cara, a gente foi, e a gente foi jogando, né? Cara, isso foi em 2000, 2000, foi em 2000. Foi em 2000 porque, é, culminou que na época a gente falou, ah, já existe o Age 2. Depois que a gente jogou o Age 1, a gente ficou jogando entre nós, a gente falou, ah, vamos jogar o Age 2 pra ver qual é. E foi, causou bem no tempo do, na época que saiu o The Conquerors, né? Saiu a expansão. Eu lembro que foi mais ou menos isso. Acho que foi em 2000, 2001. Sim, aí eu fiquei jogando com ele, ele e o meu outro amigo, é tão legal citar eles aí, é o Sidão. E um outro amigo que estudava comigo também, que era o Amaral, né? Que é o Gambit. O Sidão e o Gambit, a gente jogava bastante junto, assim, sempre entre nós, né? Entre nós e tal. Até que um dia, eu não lembro onde que eu vi agora, mas eu li que ia ter um campeonato no Roboapoint, no Shopping Morumbi aqui em São Paulo, né? Eu fui convidado pra esse, me convidado pra ir jogar esse campeonato. Acho que eu joguei com alguma pessoa que, tipo, tava, que tava organizando o campeonato, me convidou pra ir lá e falou que teria duas categorias do campeonato, no caso, né? Teria o Amador e o Profissional, né? Eu falei, eu nem jogo online, como é que eu vou jogar um campeonato, né? Aí ela falou, então entra no Amador, que é, tipo, é feito pra essas pessoas mais casuais, né? Aí eu fui nesse campeonato, eu tinha 14 anos na época, eu acabei jogando no Amador, né? Eu ganhei o campeonato Amador. Ah, ganhou, assim, feito assim. Eu cheguei, eu ganhei. É, o Amador, porque aí tinha o Profissional, né? Tipo, o Profissional era pra quem já jogava online e só pra você, é que, assim, na época, quem já, o Profissional já tava sendo disputado pelo, já tava o Norson, Gary Payton, né? O Bear, o Fox Haller e o Fox Ammons, assim, né? Todos eles tavam lá nessa época, o Blink também. Então, tipo, mas eu nem conhecia ninguém, né? Eu nem conhecia ninguém, eu tava lá só jogando o outro campeonato Amador lá com o pessoal que não jogava online e o pessoal se matando lá no Profissional, né? Aí eu ganhei esse torneio, eu tinha uma premiação, né? Eu cheguei a ganhar, lembrando, eu já tava ganhando Half-Life. Foi muito útil pra ter a serial pra jogar o Counter-Strike online. Aí, cara, aí eu... Mas eu gostei do Age, de tudo aquilo, da competição, daquele ambiente, né? Tipo, então... Eu joguei um campeonato antes de jogar, tipo, conhecer o que era o Age online, praticamente. Eu jogava entre amigos, assim. Aí eu fui jogar o próximo campeonato, aí já não tinha mais essa decisão de Amador e Profissional, era toda uma coisa só. Aí eu tive que jogar o Profissional. E aí fui trilhando um caminho, né? De aprender o jogo, aprender o online, aprender a jogar na Sony, né? Que era, tipo, o sistema que tinha antigamente pra jogar online. E aí eu fui trilhando esse caminho, né? Jogando, jogando, jogando. O legal foi que nessa época, assim, tipo... Depois de três meses, três, quatro meses que eu joguei, né? Eu... Eu... Eu consegui uma façanha que foi ganhar do Bear, né? Do torneio, que já era um dos profissionais. Isso, tipo, em três meses, assim, que eu comecei a jogar, né? Aí, tipo, foi bem legal na época. Cara, aí foi indo, basicamente. De age 2, eu joguei um grande período de tempo da minha vida, né? Sim. Até saiu o Age of Mythology, né? Eu não sei quando saiu o Age of Mythology, preciso ver aqui, mas durante todo esse período eu joguei de 2 e aí fui trilhando um caminho, né? Fui pegando o... Foi o ano que eu disputei aquele campeonato com você, que você me deu um pau. É, o Bruce, que é o agente aqui do Hammett, também está presente nessa entrevista. Ele que acompanhou o Hammett, basicamente, e toda, quase toda a jornada, né, o Bruce? Foi praticamente. Eu conheci ele com ele me apanhando muito, ele me batendo demais. Não deu nem graça. Já contei essa história. Aí nasceu aquela amizade linda, né, cara? E age of Mythology, age 3, cara? Você chegou a ir para o cenário competitivo desses? Sim, todos os jogos eu joguei competitivamente, né? No age 2, basicamente, até saiu o Mythology, até somando, né? Com certeza eu joguei mais de 50 campeonatos, assim. Cheguei a disputar mais de 50 campeonatos, né? Ahn, no age of Mythology também a mesma coisa. Eu achei que era jogar bastante. Bastante, assim, digo, tipo, age of Mythology foi um jogo que eu dediquei 6 meses. Ahn, dediquei exclusivamente para o WCG, né? Que era o maior campeonato da época. E no The Titans também, eu achei que eu ia jogar 6 meses, assim. Foi o tempo que eu joguei o WCG e o The Titans, né? 6 meses eu achei que full time mesmo, assim, tipo, não joguei nada ou outra coisa. Você chegou aí para algum campeonato internacional? Você chegou a sair do país? Sim. Para disputar algum campeonato? Por favor, nos contem. Nos contem essas histórias. Ô, Tomahawk, o cara foi campeão mundial aí de The Open Pirates 3, cara. Eu quero parabéns, cara. Conta pra gente essa história, pô. Sim. Cara, o principal campeonato que tinha naquela época era o WCG, né? Era um campeonato que tinha qualificatório nos países e o vencedor dos qualificatórios mandava para o internacional, né? Eu disputei o qualificatório em 2 de 2, mas na época eu estava muito cru ainda, né? 2 de 2, tipo, eu ainda estava na faixa dos 1.750, né? Nessa época ainda do 1.750, eu acho que o meu rating melhor foi 2.300 para aquela época, né? Foi o primeiro brasileiro a chegar a mim em 2.300, né? Sem usar nenhum tipo de trapaça, né? Eu quis escalar como ele me coloca em vírgula, né? I know Age of Mythology também teve o WCG e eu já estava mais bem preparado e tal. Mas eu insisti em jogar de torno, né? Não sei, contra a SEF. Não sei se a galera vai entender o que isso significa, mas quem joga a Steam Tala sabe o que é isso. É que eu escolhi a SEF, cara. Eu escolhi a SEF que era mais... Não, que é... SEF era uma SEF que estava overpower, né? Estava totalmente quebrada. Tipo, 99% do campeonato internacional foi 7% e 90% do campeonato no Brasil foi 7%. Mas eu risquei, eu queria fazer uma coisa diferente, né? Eu queria uma coisa diferente e não deu muito certo também, né? Eu acabei perdendo para o Elite, que foi o cara que ganhou o WCG no Brasil em... Isso aí, em 2003. Aí chegou o Age 3, eu me preparei também para o WCG. E aí eu consegui ganhar aqui, né? A gente chegou na final com o LEGO. Foi uma... A final, você não me... Não, onde que foi o final? Foi em Mirapuera, né? A gente disputou o final da Mirapuera, lá. Teve os qualificatórios online e a gente foi para o final lá. E basicamente é isso, eu ganhei o Nacional. E naquele ano não teve o Mundial, só teve o Pan-Americano, né? Sim. Aí me enviaram para o Pan-Americano, eu fui disputar no México, na cidade do México. E aí eu ganhei lá, né? Foi bem tranquilo, assim, tipo... O nível... O mais difícil do Sul-América era o capote, né? Provavelmente, assim, naquela época. Capote era ele hoje também, inclusive. É, sempre era, né? E eu acho que, tipo... Não, ali no capote, o Alex passava por cima do capote em todo lugar que ele passava. Passava um carro nele, não tinha graça. E o capote, assim, até na época ele nem estava jogando o Age 3, né? Então, tipo, ele nem acabou nem indo também. E foi bem tranquilo o campeonato lá. Aí como eu já tinha ganhado o Pan-Americano esse ano, no ano seguinte fizeram de novo outro Pan-Americano. Só que é em Cancun, né? E como eu tinha ganho o ano anterior, aí me mandaram novamente, né? Aí eu disputei lá também, foi bem tranquilo. E aí eu levei duas vezes, né? O big campeonato Pan-Americano. E depois disso tudo, teve um momento em que... Parece que a Microsoft, essas coisas, eles deixaram meio de lado esses jogos, né? O que aconteceu com os campeonatos, os grandes campeonatos nessa época? Eles continuaram rolando? Você parou de jogar? Houve um hiato pra você também? Depois do Age 3, né, tipo... Não, teve duas expansões no Age 3, né? Eu cheguei a jogar a segunda expansão, que foi... A primeira expansão, quer dizer, a segunda nem joguei mais, assim, tipo... Eu já estava com 21 anos, eu estava... Esse campeonato em Cancun foi um sacrifício, assim, pra mim jogar. Foi um sacrifício tremendo, porque... Eu já nem jogava mais o jogo, né? Só que como eu fui convidado pro torneio, aí eu falei... Ah, vou ter que voltar a jogar, né? Eu estagiava, ia estudar, eu não tinha horário livre pra jogar, tipo... Meu chefe deixou instalar o Age na máquina, lá no trabalho, pra jogar no almoço. O pessoal da faculdade deixou instalar o Age lá na faculdade, eu treinava, assim, tipo... Foi aos trancos e barrancos que eu consegui chegar lá, né? Pra mim, então, tipo, foi mais o que eu precisava trabalhar mesmo. Eu já estava estagiando tudo e estudar e não dava pra dedicar mais àquilo, né? Apesar de ter a premiação dos torneios e tal, mas nunca foi um dinheiro... Que... Comparado com o que é hoje, né? Nunca... Nunca deu, né? E com o passar do tempo também, o... O Age 2, naquela época, a ZONE foi desativada, né? Talvez fosse um custo muito alto pra Microsoft pra manter... Mas eles desativaram a ZONE, né? Que era o oficial que tinha pra jogar o Age 2. Aí eu afastei de tudo isso, né? Simplesmente eu afastei. Eu cheguei a jogar um último campeonato de Age 2, alguns anos depois, né? Aí eu cheguei a jogar um campeonato de Age 2, algum... Um pouco de... Mesmo depois de parar, eu joguei um campeonato de Age 2 pra ver qual que era, né? Tipo, eu voltei pra jogar só o campeonato e eu cheguei entre o top 5 e o 8º, né? Isso é mundial mesmo, foi um baita campeonato aí. Teve, acho que foi o Chris Oldout que ganhou, alguma coisa assim. Aí basicamente é isso, cara. Eu me afastei totalmente do cenário, né? Eu acho que o Age... E eu tenho... E eu tenho a impressão que o cenário ficou muito parado também, porque... Coisa antiga, né? Eu acho que só chegou a voltar agora com o HD, essas coisas. Nem mais, penso eu, né? Não tava acompanhando as coisas. O DE, você chegou a voltar pro DE, na época, ele lançou em 2019, né? Dá pra dizer que esse tempo meio desativado, assim, deve ter reativado ali com o HD, né? E daí no DE floresceu, realmente. Nessa parte você tava completamente afastado. Sim, sim. E aí você decidiu voltar por causa do Age 4, certo? Sim, eu já ia voltar pro Age 4, assim, né? Tipo, eu já tinha uma pretensão de jogar um pouquinho. Mas aí o Bruce veio conversar comigo, né? Tipo, eu tava totalmente por fora mesmo, assim. Do que que tava acontecendo, até. Tipo, eu não costumo assistir muito Twitch, essas coisas. Aí o Bruce falou, cara, lembra do Capote? Que o Capote era um cara que eu jogava... Eu joguei em todos os jogos contra o Capote, né? Pelo fato, antes eu sou americano. Então, a gente sempre... Sempre algum torneio eu pegava pro Capote, direto, assim, né? Aí ele falou, não, o Capote tá jogando, ele tá bombando. Aí ele falou, pô, seria interessante você voltar, voltar a streamar. Aí eu falei, ah, pode ser uma boa ideia, né? Quando esse bagulho aí era coisa de idiota, né? Porque na época que a gente jogava era coisa de idiota. Jogar um joguinho online, você é um puta de um otário, né? Hoje em dia, mano, todo mundo quer ser jogadorzinho de jogo online. Aí eu falei, caralho, se fosse hoje, que você tivesse ganhando tudo que você ganhou, você seria um puta ídolo do Brasil, velho. Eu falei, mano, por que você não volta a jogar agora que tá bombando? Falando em ser ídolo do Brasil, você apareceu numa revista, não é, ô, realmente? Tem essa história, né? Eu vi porque eu assisto essas lives e outro dia você mostrou, cara. Depois manda que eu coloque aqui. Mas me conta essa história aí da revista. Cara, eu saí acho que em umas três revistas e... Acho que tem um jornal, uma revista... Uma revista não é revista, não é revista, parece que eu fui capa da revista, né? Tipo, aqueles artigos minúsculos lá citados, né? Uhum. E num jornal. Uma revista foi pra mim, quando eu pediram a minha opinião sobre o Command & Conquer 3, eu acho que era isso, o lançamento dele, eu fui participar. E a outra foi falando do WCG mesmo, eu nem lembro, né? Minha tia tem tudo. E uma outra foi, essa que eu mostrei, foi pra um jornal japonês. Que comentou sobre o fato de eu ser japonês e ter ganho o Torneio, né? Fizeram uma matéria sobre isso. Mas você é japonês de fato ou você é sua descendente? É, descendente, sou descendente, né? Sou descendente. Eu acho que virou orgulho aqui e lá também, pelo jeito, então. Que nada, que nada. O Hummich sempre foi o jogador low profile, era impressionante. Tipo, você jogava com ele lá no campeonato, depois você procurava ele, não tinha rede social. Mano, o moleque parecia que no MSM dele ele tava sempre invisível, não falava com ninguém. Só falava com, sei lá, com as mina lá. Com as gata dele lá da época. Falei, mano, é impossível falar com esse cara, velho. Eu chamei ele no Facebook, o Facebook dele tava sem foto. Eu falei, mano, ele não vai nem responder. Juro, velho. Chamei ele no Facebook, tipo, falando dois de dois e tal. Eu falei, mano, acho que ele não vai nem ler isso aí, velho. Ele nem usa a rede social. Aí ele respondeu. E teve uma época que você era conhecido como o famoso Fox Hummich. Isso foi um clã? Como é que foi isso? Você jogava em clãs, eu suponho, naquela época? Sim, sim. O Fox surgiu na minha vida. O Fox era um dos melhores times do Brasil, né? Da época. Do lado do KGB, que eu acho que ainda tá ativo. Tinha junto do TBE também, assim. Tinha vários clãs daquela época, né? Tinha uma rivalidade muito grande entre esses clãs, né? Eles tinham muitos torneios entre eles e tal. E aí, eu tinha alguns amigos do Fox, eles me convidaram e eu entrei, né? Tipo, o Fox, sem dúvida, eu acho que eu passei mais tempo, assim, né? Depois do Fox, eu fiz o meu próprio clã, né? Que era o Drinks. Um dos amigos meus. E depois eu passei pelo Legion, né? Tinha a passar pelo Legion. E o que aconteceu? O que aconteceu com o Fox, com essa rapaziada? Imagino que com aquela esfriada, o pessoal deve ter demandado. O pessoal do KGB continuou lá, né? Do Fox eu acho que, tipo, na verdade, a galera já era um pouco mais velha, assim, né? Também já tinha, mesmo na época que eu já tava lá, tinha uma galera que nem tinha tempo mais de jogar. Então, o líder do Fox era o Alien. Ele era médico, né? Cara, imagina, ele já era médico, sei lá como. Ele nem conseguia jogar, mas não tinha nem tempo mais pra jogar. Cara, eu conheci alguns caras, conheci alguns caras médico, policial, joga Age, elo alto ainda por cima. Tem que entender esses caras. Eu acho que nem nos maiores sonhos de qualquer pessoa a gente imaginava que isso fosse ficar do tamanho que ele é hoje, né? Tipo, tem incômodo. É porque mudou bastante da forma com que os jogos eram. O Bruce falou já, né? Que antes você jogava videogame era coisa de bobo, né? A visão daquele cara fica trancado no porão de casa. No Brasil quase não tem nem porão, né? Mas ficava preso no contra em casa. E o Age é um jogo que teve muita sorte também, né? Porque, tipo, nos anos que a Microsoft meio que abandonou o jogo, sempre tinha algum cara com muita grana que mantinha uma galera jogando ainda. Tipo, o Tyrant lá, o maluco lá de Dubai resolveu que ele queria ter o melhor clã do mundo, de Age. E aí, quando ele conseguiu isso, ele resolveu que ele queria ter o segundo melhor clã do mundo, de Age. Criou uma segunda equipe de Tyrant. Tipo, o Tyrant A e o B. E aí, ficava, tipo, um todo. O Legend foi a mesma situação. O Legend, só que... Eu não lembro de Cazaquistão. Pelo Cazaquistão. É mesmo igualzinho. Tipo, um milionário lá do Cazaquistão. Dando de tudo. Pegava a galera, patrocinava, patrocinava o campeonato. Cara, basicamente, deve ser bem parecido, assim. Tipo, a situação. E a vinda pro Age 4? Você veio pro Age 4 agora? Porque o Bruce, segundo aí, informações, então, pelo seu agente. E o que você pretende no Age 4? Você pretende voltar a isso? Pretende, o quê? Seguir uma carreira profissional? Você só tá vendo como que é? Ele vai ser o melhor do mundo! É top 1! Nada, cara. Eu pretendo jogar, assim. Jogar, me divertir. E, tipo, é o que eu sempre... Não adianta só avisar também um campeonato. Já passei também um pouco dessa fase. Mas, tipo... Mas eu quero me dedicar um pouco, assim. Tipo, nesse sentido. De ver até onde que eu consigo chegar hoje, né? Tipo, a idade não é mais a mesma, né? A idade não é mais a mesma. E eu falei, cara, mas veio até onde eu consigo competir com o pessoal. Mas sem muita pressão, assim. Então, eu falei, sem aquele desespero e tal. Tipo, sempre lembrando de... De me divertir, afinal das contas, né? O Capote tá aí. Não sei se você já chegou a enfrentá-lo. Ele tá... Já, já. Tomei três costas. Acho que duas costas do Capote. Tomei duas costas do Capote. Se vingou. Também, também. Finalmente, ele se vingou, né? Isso que eu ia comentar. E aí, você não pretende, por exemplo... Nós teremos campeonatos em breve. Tem vários planejados. E teve um campeonato já que rolou aí. Que foi o Genesis. É, eu joguei o Genesis. Cheguei a jogar o Genesis. Cheguei, eu cheguei. Até onde que você chegou? Cara, eu parei de primeira. Porque eu peguei o top 25 ali, o Fuzzer. E aí, já tomei uma porrada de cara, né? De primeira, assim. Mas pretende continuar. Tá treinando, tá... Sim, sim. Tô jogando bastante agora, né? Mais fazendo live também. Mas tenho treinado bastante, assim. Tentando entender a mecânica do jogo, né? Bastante coisa mudou. Tipo... Aprender assim de novo. A forma que você enxerga o Age 4. Você acha que ele tem aí o potencial pra... Se tornar grande. Se tornar aquilo que os outros foram. E trazer bastante gente. E ter um cenário competitivo sólido? Eu acho que por um tempo, sim. Eu acho que por um tempo eu enxergo... Que ele vai conseguir manter isso. Agora, assim, no longo prazo é difícil, assim. Tipo, porque... É... O Age 2 é um jogo muito bem feito, né? É um jogo... As mecânicas são bem feitas. A... Tipo... Toda a estrutura do jogo é muito bem feita, né? Tipo... E ainda tá sendo atualizada. Então, tipo... Eu acho que vai ter espaço pras outras coisas rodarem, né? Mas eu acho que no futuro... Eu acho muito mais fácil o pessoal se desligar do Age 4 do que do Age 2, né? Vendo tantos anos assim que o pessoal ainda continua jogando, né? Tem tantos anos, né? O Age 2 é difícil. Eu acho que realmente, né? O Age 2 não vai sair ninguém, né? O Age 2 tem muita carga emocional também, né? Daquela época. Exatamente. É que a real é que o Age 2, ele... Pra quem conversa agora, ele é muito difícil, né? Pra quem já jogava antes ficou muito difícil. Porque hoje em dia os caras tem pique walls, os caras tem uns bagulho absurdos, né? As jogadas idiotas. Mas as civilizações, mano... É muita, assim. Antes não tinha. Você fica meio perdido com uma unidade... Tecnologia única que não existia. Você já fica perdido. Imagina o cara que começou agora. E o 4, mano... O 4 veio... É um jogo burro, né? Você pode ver que é muito... Não é burro, é muito mais fácil. Não é burro, velho. Por ser abarro. Mas ele é muito mais fácil. E ele tem muita coisa do MOBA, que é a coisa do... Ah, dá. Ah, distrai a torre, sabe? Aqueles bagulhos meio... Sei lá, velho. Eu senti isso quando eu joguei. É um negócio... Você concorda com o Bruce? Você concorda com o Bruce ou realmente? Concordo, concordo. O Age 2 é um jogo extremamente difícil, né? Tipo... Cara, pra você chegar na feudo, você aprender a caçar boas. Até num nível muito... Muito casual. O galera já caça boas, já sabe fazer muita coisa, né? Tipo... Não é um jogo muito fácil de aprender, né? Até porque ele, tipo... É aquelas mecânicas antigamente, né? Tipo... É igual o esquema do StarCraft também. Tipo... As imitações que o jogo tem... São o que fizeram do jogo diferente, né? Especial, assim. Sim. Por exemplo... Não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano... O Boar seguiu o Village não era uma coisa intencional. Se eu não me engano, eu li sobre isso, tá? Não tenho a fonte agora. Mas o Boar seguiu o Village não era uma coisa intencional da... Da Ensemble, a produtora do jogo, né? E achou e o negócio ficou, né? Tipo... Ficou lá e... Ah, é? Tipo... Um erro de programação? Que não era pra ele dar o agro no modelo? Eu acho que... Não, mas não é que ele não era pra dar o agro, mas acho que eles não pensaram que o cara vai dar uma duas flechadas, sacar e trazer o board. Acho que não era ideia deles isso, não. Tipo... Era pra alterar e o cara simplesmente caçar, né? Como se fosse o 2G4, tá lá no mapa, você caça ele onde ele tá, né? Sim. Não pra ele te seguir e trazer ele, né? Trazer ele pro Town Center. Sim, sim. É que é um negócio... É uma mecânica genial, né? Pelo menos quando eu aprendi, eu falei... Caraca, você consegue te trazer, eu já li, nunca tinha pensado nisso. Não é algo que é intuitivo, né? Eu acho que esse que é o problema do 2G2. A maioria das coisas, das estratégias, das mecânicas, build order, elas não são intuitivas, né? Eu acho que, às vezes, pode ser até um pouco injusto, talvez, um pouco de comparação. Porque, como a gente tava falando, o Age 2 é um jogo que tem mais de 20 anos, né? Então, tem 20 anos de construção de conhecimento em cima do jogo, entendeu? Essa galera que caça board no nível mais casual hoje, ela caça... E nos últimos 20 anos, todo mundo caçou, entendeu? E aprendeu a fazer, mas... Caramba, você tinha que baixar o record game, ninguém te ensinava isso. Você tinha que ir assistir no tutorial. Você falava... Então, mas o que ele fez ali, tipo... Foi facilitando. A gente, mano, tinha fórum que tinha os record game. Era um dos fóruns, mano. Você baixava. Às vezes, nem... Às vezes, tava bugado, né? Aí, você baixava e ficava assistindo dos coreanos. Aí, você falava, caraca, que da hora. E, tipo, não tinha... Você abrir um site e tá lá. Você tinha que caçar os boblins. Até achar. E, tudo, não tinha nada, cara. Não tinha. Ou tinha que conhecer alguém que te mostrasse. É, mas, mano, era muito difícil. Era muito difícil. E não tinha um tutorial, um site, ensinando, assim. Você tinha que assistir e entender tudo que o cara tava fazendo e por quê. Porque ninguém ia te explicar. E, agora, esse tipo de coisa mais básica, tipo, caçar o boro, o próprio jogo te ensina já, né? Sim, a verdade da guerra lá, o próprio jogo te ensina. Sim, a verdade da guerra lá, o próprio jogo te ensina. Vou lurar dinheiro, esses bagulhos, esquece isso aí. É, mecânica, essas mecânicas que não existem no EJ4, né? E eu não sei se você vê isso como positivo. O Bruce falou que isso dá uma emburrecida no jogo, realmente. Mas você acha que isso facilita, é, que facilita com certeza, né? Mas que isso ajuda no jogo pra se tornar algo mais competitivo, com mais gente? Ou você acha que o correto é que o jogo seja complexo mesmo? E que, enfim, a galera que tem, que se vire e tem que passar por essas curvas de aprendizado. Eu gosto do EJ4 porque ele tem um balanço bom disso, né? Tipo, dessa complexidade com a casualidade, né? Tipo, o StarCraft 2, acho que eu ia jogar StarCraft 2 também um pouco, né, cara? Ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo, né? Então, a curva de aprendizado pra um cara jogar casualmente também é muito dura, né? Isso, pra um lado, é bom, assim, que, tipo, o jogo competitivo fica mais legal. Mas um cara casual, ele vai acabar mais assistindo e vendo do que jogando em si, né? E isso não é legal também. Tipo, eu gosto do EJ, tem que ter esse balanço, sabe? Tipo, entre o difícil e o fácil, sabe? Se não, se faz um jogo só voltado pro profissional e... Isso também não é legal, tipo, se faz um jogo pro profissional, né? É, a pessoa não pode, por exemplo, pegar um CS da vida que a pessoa pode entrar ali pra dar uns tiros só e... E seguir a vida, né? Aqui, ou pelo menos no EJ2, é bem complicado isso. O cara que é casual, ele vai acabar jogando sempre campanha só, em vez de jogar um multiplayer pra curtir ali. Não tem essa, né? É muito difícil. Mas essa, eu acho que é a magia dos RTS, né? Acho que é por isso que a gente joga, inclusive. Eu jogo isso daqui porque eu acho que é extremamente complexo e que eu acho que facilita, assim, que é um desafio, né? Eu entro no jogo pra ter desafio. Eu não sei se qual que é a sua motivação pra você entrar, abrir o jogo aí, abrir a sua live todo dia e jogar. Quando você poderia estar jogando outro jogo, que é muito mais simples, né? Sim. Mas enfim, cara, eu vou fazer uma pergunta agora, que talvez você não tenha preparado nada. Mas eu queria ver se você não tem nenhuma história interessante desses campeonatos que você participou, dessas coisas, pra contar pra gente. Algum momento que foi marcante, assim, nessa sua vida de pro-player. Cara, foram tantos, mais tantos, assim, tantos. Se eu conseguir destacar um ou dois que tenham sido, aqui no momento, uuts. Ah, cara, eu não sei, deixa eu ver, porque aqui teve tantos, assim, eu tô lembrando, mas são válidos, eu tô escolhendo os legais, assim, né? Teve um momento que eu gostei bastante, né? Que me marcou bastante. Foi que, na época, foi no lançamento do The Titans, né? Tipo, eu acho que foi um torneio que teve, tipo, nos três primeiros meses do lançamento do The Titans, né? E o top, o top, o ranking mundial do The Titans, primeiro era o Norson, né? Um brasileiro, o GP, Gary Payton. Não sei se vocês conhecem, né? Ah, o segundo lugar era do Soviet, um brasileiro também. E o terceiro lugar era eu, né? O terceiro lugar era eu. Ah, aí beleza, né? Tipo, só pra saber se é histórico, assim, tinha uns três, quatro meses que eu nem abria mais o IG2, né? Nem abria, assim, tipo... Cara, e no dia anterior eles fizeram dois torneios juntos. Eles fizeram um torneio do IG2 no sábado e o torneio do... 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 Do The Titans, né? O Mythology no domingo, né? Aí eu falei, ah, cara, já que eu tô aqui, eu vou jogar o do... Dois, né? Tipo, e tinha três, quatro vezes que eu nem abria o jogo, né? Nem abria, né? Cara, aí eu fui jogando e fui passando, assim, fui passando, fui passando, fui passando, né? Aí eu cheguei na final. Aí eu cheguei na final. E eu venci aquele torneio, né? E foi bem legal. Foi bem legal também, tipo, porque a final... A final foi muito louca desse torneio, né? A final eu peguei o pijama, né? O irmão do Gusta, tá? Com a GB na época. E como era torneio offline, né? Na Inland House e tudo, tinha tempo, né? Então depois de certo tempo, quem tivesse mais pontuação ganhava. E era no Migration que eu tava perdendo, ou... Perdi minha ilha, perdi tudo, aí fui pro meio e pro mar, né? O pessoal deve estar todo familiarizado com esse sistema, né? Aí eu fui pro mar lá no meio, cara. E nisso, tipo... Tava toda a galera do KGB comemorando e tal, e tal, muito barulho e tal. Tipo, cara, eu falei, cara, preciso concentrar, né? E eu sumi com meus pontos, assim, né? Eu apertei F4 e sumi com meus pontos. E fui jogar, fui tomar meio, brigar pelo meio. Já tinha perdido minha ilha e fui brigar pelo meio, né? Cara, aí fui jogando, 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 jogando. Aí, tipo, no final do jogo, o... Eu lembro até hoje, né? O Icane, né? O KGB bateu no meu braço e falou, cara, pode abrir os pontos que você já ganhou. Falei, que? Como assim, mano? Tipo, eu... Tanto que eu... Aquela briga no meio, o jogo não tinha acabado ainda, mas eu já tinha virado por muito, assim, os pontos no meio. E é o que eu falei, toda aquela história, né? Foi um jogo que eu não abri há 3, 4 meses já e tal. Fiz umas partidas em cima da hora ali pra... Pra dar aquela aquecida. E deu certo, né? Acabou dando certo. E o... E o Marcante foi assim, aí beleza. Aí no dia seguinte eu fui jogar o The Titans, né? Que aí era o jogo que eu jogava mesmo, né? E o top 3 era composto, tipo, eu, o Norson e o Soviet, né? Os 3 que estavam em primeiro no ranking mundial. E tinha o Janela também, né? Que o Janelinha estava no top 20 mundial naquela época. Cara, aí esse campeonato eu ganhei também. Isso foi impressionante, assim, tipo, ganhar o campeonato do IG2 no sábado e no domingo ganhar o campeonato do Mythology, né? Tipo... Cara, e... Foi muito louco, assim, pra mim. Foi... Foi muito legal, né? E é rama de caralho. Chupa! E eu acho que a primeira vez... A aposta... A expectativa tá grande aí, pelo menos, por parte do agente. É, nem nada. E foi legal porque, tipo, também foi o primeiro torneio que o meu ganho na minha família assistiu, assim, né? Foi a primeira vez que algum familiar meu de fato conseguiu ver o que eu me tornei, né? E essa relação agora que você falou de família até abriu uma janela aqui. Como que era a relação da tua família com isso? O pessoal apoiava? O pessoal... Porque aqui, pelo menos, eu sempre gostei muito de jogos, sempre joguei muito e era dividido. Meu pai gostava muito de videogame e incentivava. Só que a minha mãe era, tipo, não. Você tem que estudar, você tem que trabalhar e isso daí só tá te atrapalhando. Como que era essa relação? Cara, minha família sempre apoiou, assim, sempre apoiou. Meu pai sempre foi entusiasta de games também, né? Ele não chegou a ver eu jogando esses campeonatos, mas ele sempre foi entusiasta também. Mas a minha mãe, assim, sempre apoiou, sempre ajudou ao máximo, né? Tipo, e... Eu acho também o fato pode ser sido do primeiro campeonato que eu entrei, que nem eu contei, no Amador, eu até ganho, né? Ela falou, ah, talvez ele sirva pra alguma coisa, sirva pra jogar esse joguinho aí. Talvez sirva pra alguma coisa, esse joguinho. Que moleque não tinha nada, cara. Que coisa horrível. E como eventualmente eu fui ganhando os campeonatos, né, tipo... Aí foi muito legal, né? Tipo, eu acho que ela nunca falou, ah, para com isso, ou... Eles foram entendendo, né, o tamanho daquilo lá que tava acontecendo e tal pra época, né? E eles sabem hoje que você tá no top Brasil aí do Age 4, cara? Sabe, sabe. Quando eu falei que ia streamar, meu irmão, que me deu tudo. Câmera, teclado, mouse, microfone, então vai lá, né? E como é que você tem essa vida de streamer? Você acha que tá curtindo? Coisa de continuar? Como que é? Cara, eu tô curtindo. Eu não sei se a galera tá curtindo. Eu em si, eu gosto, né? Mas eu tô gostando, assim, tipo... É diferente, né? Porque eu falei, é diferente você jogar, falar e tal. É bem diferente. É, mas eu gosto, assim, cara, eu tenho gostado. Você não pensa em trabalhar com o YouTube, talvez? Ah, por enquanto ainda não. Eu tô querendo fazer vídeo, mas tipo, como eu falei, né? Eu tô vendo mais se as coisas dão certo ou não, se o pessoal gosta do conteúdo que eu tô produzindo e tal. Tipo... Cara, sabe a única coisa que eu não gosto? Que você ainda não fez um moinho em uma fazenda, velho. Eu ia precisar fazer isso aqui? É, esse é o objetivo, né? Esse é evoluir, né? First Love, tem que evoluir. O Guga já tá na Feudal, inclusive. Não sei nem como eu tô 800 pontos na frente, quase. O segredo desse mapa aí é ser ir possuindo e deletando, possuindo e deletando. Ah, eu tô ensinando o Hummed pela primeira vez na minha vida, cara. Impressionante, né? Eu evoluí muito. Cara, mas é... Gente, foi isso aí. Não, eu queria me dizer uma coisa agora, assim. Ah, fale, por favor. Isso foi ótimo esses momentos que eu vi. Aparece... Oh, valeu aí, Bruce. Pois eu vou assistir a entrevista online, tá? Eu espero que eu tenha feito uma boa agenciamento hoje. Claro. Com certeza fez. Um beijo, pessoal. Diga realmente o que você tinha pensado. Falou, Bruce. Não, porque você perguntou da família, tem um negócio de uma história também legal da minha mãe. No WCG de 2003, né? Do Age of Mythology. Eu tava me preparando bastante, tava bem confiante, né? E eu precisava do visto, né? Não precisava coisa do visto, não. Não precisava do passaporte, né? Precisava do passaporte, porque... Caso você ganhasse, você ia viajar, tipo, uma ou duas semanas depois, alguma coisa assim, né? Sim. Então, você ia ganhar, tirar o visto, tudo, tipo, assim, correndo, né? Eu falei, ah, mas deixa o visto pronto, né? Tipo, vai aqui, né? Ah, deixa o passaporte pronto, né? E... Eu não falei antes, porque, de repente, você ia jogar mal e tal, nem ia focar no negócio, né? Hum. Aí eu fiquei, eu falei, caramba, minha mãe pensou nisso, né? Falei, caramba, ela não quis falar. Nem falou. Esperou o campeonato, tipo, o tamanho apoio que eu tive deles, né? Esse apoio, isso aí é inestimável. Parabéns, inclusive, parabéns pra sua mãe. Manda um abraço pra ela aí, depois você manda esse vídeo pra ela. Ah, pode deixar. Bom, eu acho que com isso nós encerramos essa entrevista. Era pra ser o objetivo, é ser algo curto, mais ou menos meia hora mesmo. Muito obrigado, Hamid. É, que isso? Eu espero que você tenha curtido, eu espero que todo mundo que esteja assistindo aí tenha curtido. Não esqueça, inclusive, você que tá assistindo, deixar o like nesse vídeo. Hamid, pode se despedir e antes da sua despedida, você pode deixar falar algo pra galera aí. Algo pra galera que quer começar a jogar o Age of Empires 4, especialmente competitivamente. Manda uma mensagem pra essa galera. Eu quero atitude agradecer a vocês aí pela oportunidade aí, cara. Foi bem legal. E também pedir desculpas para os caras terem falado alguma besteira e tal. Cara, eu simplesmente já saio falando assim, que foi, cara, qualquer coisa. E o pessoal do Age of Empires 4, eu falei, é paciência, é aprendizado, é estudo. Mas eu falei, tipo, cara, joga, estuda o porquê que você perdeu, tenta, se questiona o porquê das coisas, né. E é treino, né. É treino, é treino. Quanto mais treino, o resultado aparece. Treino e estudo, né. Apesar de ser um jogo, tem, é um jogo estratégico, então tem toda uma parte estratégica que não pode ser ignorada, né. Não é só ficar clicando um monte de coisa e mandando para lá e para cá, né. Tipo, você precisa entender as coisas, entender porque você está fazendo as coisas, quais são as melhores estratégias, entender o mapa, tipo, tudo isso, assim, né. Tipo, sempre, sempre lembrar a camada estratégica do jogo, né. Não é só a execução em si. Acho que é o conselho que eu daria, assim, para a galera, se não. Hum, muito bom. É, de todo modo, muito obrigado. Encerramos aqui essa entrevista. Guga, dê um tchauzinho também. E até a próxima. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado pelo conhecimento aí, né, de querido, realmente. E é isso que eu agradeço, cara. E antes da gente se encerrar, quantos aldeões vocês têm? Tchau. Oi, aldeões eu tenho. Eu tenho sete. Quanto você tem? Eu tenho vinte e três. Vinte e três. Ah, eu tenho trinta e cinco. Novamente sou o vencedor do Forst Nothin, cara. Não sei, eu estou na castelo. Eu estou indo, cara. Eu estou indo para a castelo agora. Eu tenho recurso já. Então, encerramos. É isso. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal.